Tindy Carlos Pedra, o garoto show de Cafelândia, Paraná. Recebe DJ Carlos Pedra no YouTube, no YouTube. DJ Carlos. Tindy Carlos Pedra, o garoto show de Cafelândia, Paraná, Paraná. Essa é mais uma sequência do DJ Carlos Pedra. Tindy Carlos Pedra, o fera do Zimix. Tindy Carlos Pedra, o garoto show de Cafelândia, Paraná. Tindy Carlos Pedra, o fera do Zimix. Do Zimix. Just be the same.